Sobre Lula, Justiça e História do Brasil. O Judiciário nunca foi instrumento a serviço dos interesses dos pobres, dos trabalhadores, do povo negro brasileiro. No Brasil nós temos quase 700 mil pessoas presas, é o terceiro maior contingente populacional em carcerária do planeta. Destes, 40% são de prisioneiros provisórios, pessoas que sem julgamento ficam presas entre 6 meses e 3 anos. Dos outros 60%, mais de 400 mil pessoas, são da sua esmagadora maioria pobres, trabalhadores que cometem crimes quase sempre ligados à necessidade da sobrevivência, crimes sociais, digamos. Nunca passamos de 15% em média de presos por motivos de atentado à vida. A Justiça brasileira sempre foi um instrumento de defesa dos interesses da burguesia, dos ricos, da elite escravocrata brasileira. E o que fazem com o Lula é a reafirmação disso. Nós não podemos concordar com um julgamento que aprisiona uma pessoa, não pelo que ela fez, mas pelo que ela representa. Assim tem sido com os negros historicamente. Nos prendem, nos torturam e nos matam pelo que nós representamos, não pelo que nós fazemos. Pela classe que representamos, pela história que representamos, pelos sonhos que representamos. E é isso que querem fazer com o Lula hoje, para dar o exemplo, para mostrar que se punem o mais famoso, o mais importante, o que mais tem poder dentre os nossos, podem fazer isso com qualquer um de nós. Por isso, nós estamos nas ruas em apoio a Lula, para que ele tenha o direito de ser candidato e para que a justiça real seja feita.